Abre o corredor aí pros polícia passarem na boa, na humildade Abre aí pros caras passarem na humildade Uma salva de palmas, a polícia militar tá trabalhando certo, é isso aí Não precisa agredir ninguém, é só falar que eu peço passagem O bagulho acontece e a gente segue na paz 1, 2, 3, 2, 3, 4, o canário dá